Não abro os olhos nunca mais. Eu sei que essa pergunta queima. Eu sou a mulher que você amou e que foi embora com outro homem. Eu sou uma mulher que machucou você. Uma mulher que não te deu sinal de vida por 15 anos. E que não deixou você se aproximar por 15 anos. Eu sei, não é normal aparecer desse jeito depois de todo esse tempo, de entrar na sua vida e de fazer essa pergunta, mas... Eu queria que você me dissesse, você ainda me ama? Sente, senina, você deve estar com febre, está muito frio. Não, olha pra mim. Olha bem pra mim como eu sou agora. Olha pra mulher que eu sou. Essa mulher que está envelhecendo. Ela ainda é a mulher da sua vida?